O Senhor, o Reino, o Salvador, o Senhor, o Guido, o Cristo, nós cantamos aí, o Cristo é, o Senhor, o Cristo, assim nós vamos, escutamos, unicamente por causa dele, nós escutamos esse texto, vamos, a inserção, vamos. E você ouviu com muita entendez, um texto que tem dois grandes momentos, o primeiro somos nós, membros da igreja, o povo de Deus, estamos em caminho da fé, sabemos da potencialidade, sabemos da segurança, da fortaleza, o pastor, o filho de Maria, o filho de Deus, faz conosco caminhar sem medo. Mas nós estamos em caminho, somos pessoas mais cruzadas, homens e mulheres, por isso que nós também temos medo, porque sabemos quanto um mal pode fazer a natureza humana que nós traemos. E não de um lado a mulher que sobe, a rua de par, a mulher que tem medo, a igreja que está caminhando, mas de um lado a mulher forte, que dá a luz e que não tem nenhum mal, que tem a proteção divina, a Santíssima Mãe de Jesus a nos abençoar. E é ela que nos mostra o filho, filho de fora, mas não somente ele que é Deus, mas é ela também, e nós encontramos a santíssima Mãe de Jesus no caminho qual vai sem nada de medo. não esmorece, porque há uma incerteza, porque há uma incerteza que o Senhor está com ela. Eis a graça do Senhor, faça-se-me segundo a vossa vontade, ela é certa, ela está com ela. E ela não quer nos conduzir, ela não quer nos servir, ela não quer nos ajudar, nos conduzir a quem? Ou seu filho? Por isso que na festa de tratamento, em Canadá, nós encontramos o evangelho de João, faça o que ele disser. Meus caros irmãos, mais dois pontos para que nós possamos o terceiro ponto falar, então, do maluê, do Pim, de Zé, do Ano, desse perigo, desse garoto, diante daqueles que lá estavam, preocupados, como é que nós vamos fazer, para que os nossos irmãos, que estão lá na prisão, Então, alguns deles serão levados à morte, como é que nós vamos fazer, para que os nossos irmãos, que estão lá na prisão, Então, olhamos para esse texto do evangelho que nós acabamos de ouvir. Meus caros irmãos, Meus caros irmãos, Percebam-nos, Quando você, suposto é rápido, Os caros irmãos, A Isabel, Ali atrás, As ruínas, Os orgólicos, Ali tem a, A nossa futura entrada, Na tabela do abismo, Já tem um lugar marcado, Lá você tem lá, A imagem de São João Batista, Você chegar nesse momento, São João Batista, Na prisão de Jesus, Então, Esse João Batista, E uma mãe chamada Isabel, E um pai chamado Isabel, E ela também, Recebeu esse filho da milícia, E Nossa Senhora, Muito forte ainda, Filha de Joaquim, E ela, Nossa Senhora, Vai até a casa da Isabel, Para ajudar, Que é o Senhor irmão, E se agarrar, E quando ela chega,